Olá galerinha, tudo bom com vocês? Me pediram para trazer um vídeo falando de valores, quanto eu e o Binho, quanto nós gastamos com comida, quanto que a gente gastou nesse um mês que a gente chegou e ficou aqui na Itália. Antes eu queria dizer que na verdade não fechou um mês, eu peguei 27 dias, porque no 28º dia a gente fez uma super compra e eu não achei justo colocar nesse pacote, porque essa compra na minha opinião vai durar mais uns 15 dias. Então eu vou fazer esse primeiro vídeo falando de quanto a gente gastou nesse primeiro mês, nesses primeiros 27 dias e no futuro quando fechar de novo mais 30 dias, eu falo para vocês exatamente quanto que a gente gastou, para vocês terem uma ideia, uma comparação, porque no final das contas é uma média, não chega a ser um valor igual todo mês. Então um mês é um tanto, no outro mês é um pouquinho mais ou um pouquinho menos, então daí assim a gente vai conseguir ter de repente uma ideia de média de quanto a gente gasta por mês, tá? Eu vou mostrar também no final desse vídeo a comprinha que a gente fez, eu não coloquei ela aqui porque ela custou tipo uns 76 euros e para nós 76 euros dá bastante, né? Digamos ali que dura bastante tempo, então no final vocês vão ver que a gente fez uma super compra, fomos no mercado mais barato e a gente acabou fazendo uma boa compra. Eu trouxe até uma colinha aqui para falar para vocês quanto que eu gastei nesses 27 dias, então foi do dia 20 do mês 5 até dia 16 do mês 6, no total são 27 dias. E nós gastamos com transporte público, com transporte, né? A gente gastou ônibus, trem, desde que a gente chegou e mais alguns passeios a gente gastou 31 euros. Com o mercado a gente gastou 223 euros e 79 centavos. Restaurante, que eu vou falar também para vocês, que seria tipo pizza que a gente pediu, quando a gente saiu, fez um passeio, a gente acabou comendo fora, então a gente gastou 68 euros e 73 centavos. E também, eu não tinha colocado aqui, mas daí acabei colocando por último, a gente gastou 55 euros com internet e telefone. Esse 55 foi muito alto, na verdade, mas foi porque eu estava comprando de novo um chip, pedindo uma nova internet, porque o meu chip ele venceu, né? O meu número venceu, eu tive que trocar de número. Então por isso que ele deu um pouquinho a mais, mas normalmente a gente gasta em torno de 25, 30 euros por mês a nossa internet. Então no total a gente gastou 378 euros e 52 centavos. Aí aqui eu queria deixar um pouquinho claro para vocês algumas coisas, tá? Porque assim, teve momentos que a gente foi num mercadinho que tem aqui perto, que se chama Carrefour Express, então assim, ali as coisas são bem mais caras. E a gente foi em verdureiros aqui perto, então tudo que é muito perto aqui da cidade acaba sendo um pouquinho mais caro. Quando a gente consegue ir num mercado mais longe, isso normalmente a gente precisa da ajuda dos nossos colegas que moram aqui com a gente, ou até mesmo da Georgia, aí sim a gente consegue pagar menos, né? Faz muita diferença. Antes eu achava que não fazia muita diferença, mas eu percebi agora que faz muita diferença comprar num mercado grande ou comprar num mercadinho aqui da cidade. E também reforçando que assim, por exemplo, eu sou vegana, né? Então eu não compro carne. E assim, o Robson convivendo comigo, ele também decidiu que ele só vai comer carne, tipo, ah, quando a gente pedir uma pizza, quando a gente pedir um negócio, então daí ele vai comer carne. E isso faz bastante diferença também, porque carne custa na Itália. Carne de frango e de porco não tanto, né? Mas a carne de boi custa muito. Então assim, a gente não tá consumindo carne, isso já faz com que o preço do nosso mercado seja mais barato. Queijos também eu não como e ele tá comendo pouquíssimo. Então assim, por mais que eu lembre, assim, os queijos italianos são maravilhosos. Eu amava o Bar Mediano Reggiano, por exemplo. Mas esse queijo, ele é extremamente caro. Até os italianos comem, mas eles reclamam porque é caro. Então assim, a nossa conta não chegou nem a 400 euros o mês, né? Então assim, vocês verem que a gente tá gastando pouco. A gente acaba tentando ir em mercadinho mais barato. A gente não tá consumindo carne, não consome queijo. Então a nossa alimentação tá bem barata, digamos assim, né? Lembrando que nesse voluntário aqui que a gente tá, que foi o único voluntário que a gente compra as nossas coisas. Nos outros a gente fez nove, então em oito deles a gente ou recebia um valor e ia lá comprar, né? Com aquele valor que a gente recebia. Ou a gente ganhava tudo já pronto dos nossos anfitriões. O único lugar mesmo que é diferente é aqui na Georgia. Só que em vez da gente trabalhar cinco horas por dia, cinco dias na semana, a gente trabalha só três horas, cinco dias na semana. E aí a gente tem a casa inclusa, a gente não paga água, não paga luz, né? A gente tem ali a hospedagem, só que a gente tem que pagar a nossa alimentação. Pra gente tá sendo bom porque a gente tá conseguindo consenhar as nossas outras coisas com os nossos trabalhos. Então três horinhas pra gente tá super tranquilo. Em comparação com os outros, a gente normalmente tinha que ralar bastante, trabalhar cinco horas por dia e ainda achar tempo pra fazer os nossos serviços. Bom, mas o foco do vídeo não era esse. O foco do vídeo era falar sobre alimentação. Eu não consigo falar muito mais que isso pra vocês porque um mês ainda é pouco, né? Pra falar sobre o quanto a gente gasta por mês. Mas a ideia é fazer pelo menos um vídeo. Daí de repente eu faço um vídeo por mês ou um vídeo... Sempre que eu vejo que o valor muda muito. E eu vou fazendo pra vocês aos pouquinhos, né? Um mês deu 300 euros, no outro deu 500 euros. E conforme eu puder também eu quero trazer pra vocês, sei lá, idas ao mercado, comparação de preços e etc, etc. Lembrando também que no começo a gente ficou 10 dias fechados. Então assim, não tem muito com relação ao passeio. A gente não gastou muito porque a gente ficou... Desses 27 dias, 10 dias a gente ficou trancado por conta da quarentena. Mas a partir desse mês a gente já fez vários passeios. Então assim, o trem, o ônibus fica mais caro. Isso aí também eu vou conseguir mostrar pra vocês num próximo vídeo. Falando dos nossos custos. Mas de qualquer forma, esse vídeo foi pra falar desse primeiro mês. Menos de 400 euros. Então foi tranquilo pra gente. Beleza, galerinha? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. E a gente se vê então num próximo vídeo com muito mais aqui desse canal maravilhoso que se chama Vida Italiana. Robson Bonin e Natasha Bonfonte. Tchau, tchau! Gente, então eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente comprou, tá? Tudo isso aqui a gente foi no mercado grande e comprou. Dessa vez eu vou mostrar exatamente o que a gente comprou. Olha quanta coisa. E depois eu vou falar o valor. Então a gente comprou 2kg de arroz normal. 2kg de arroz pra fazer risoto. 2 pacotinhos pra fazer sopa. Eu comprei também semente de linhaça. 6 latinhas de molho de tomate com um pedacinho de tomate dentro. Aí compramos. Esses aqui são 3 feijões diferentes, mas são latinhas de feijão. Tem esse aqui que é grão de bico. 2 pacotes de feijão. 2 pacotes de grão de bico. 1 óleo de oliva, né? Que seria azeite de oliva. Tem quase 1 litro ali. Aí aqui tem uma bolacha pro Robson, uma bolacha pra nós dois, né? Porque esse aqui é sem leite e sem ovo. Esse aqui são tipo... É bem gostosinho de torradinhas. Chá. Polenta. Olha quanta coisa, gente. Aí aqui tem mais. Ele comprou 2 geleias. Aqui eu comprei um patezinho de... Karchoff, que seria alcaxofra. Um patezinho que eu comprei pra mim. Aqui tem 2 pacotes de macarrão parafuso. 2 de penne. 1 de espaguete. Aí eu comprei também pra experimentar. Esse aqui é vegano, ó. Nuggets vegano. E um tofu. Aqui tem um pacotinho de nozes. Esse aqui são avelãs. Comprei amêndoas. 2 pacotinhos de castanha de caju. Aí lá. Tem 3 cervejas. Que nós compramos. Aqui tem tomatinhos. Aqui eu comprei cartofini. Que me piace molto. Que eu gosto muito. Que é alcaxofra. Coração do alcaxofra. Tomate seco. Aqui tem lentilha. Ovo pro Robson. Aqui é como se fosse achocolatado. Mas ó, é 100% vegetal. Então é vegano. Compramos também farinha de pistache. Pra comer com macarrão. A gente gosta bastante. Aqui tem tâmaras. 6 sabonete. Um melão aqui mais... Que a gente vê mais aqui na Itália. Uma berinjela. Um melão... Meio que parece que ele é brasileiro, sabe? Aí tem mais esse aqui. Que é tipo um cracker. Que a gente gosta também. Que é feito de arroz. E por último. Esse pacote de chocolate aqui. Então galera. Quanto vocês acham que deu toda essa compra? Olha quanta coisa. Na verdade se a gente tivesse comprado tipo isso aqui. Só ali no Carrefour. Que a gente sempre compra. Daria uns 30 e poucos euros, né? Só esse pedacinho aqui. Agora como a gente foi no mercado grande. A gente conseguiu comprar tudo isso aqui. Por 76 euros. Vou mostrar a notinha pra vocês. Ó gente. A lista é gigantesca, né? Mas ó. A gente gastou 76 euros e 52 centavos. Pra tudo isso aqui, minha gente. Muita coisa, né? Muita coisa. Eu acho que isso aqui vai durar uns 22 dias pra gente por aí. Se não durar mais, né? Algumas coisas durarão mais, com certeza. Tchau. 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 Tchau.